e olha aí ó que eu fiz os caras aqui ó para os rapazes olha só que eu fiz os guris ó tudo bonitinho olha lá quem tá aí ó meus cupinchas a feijãozinho no grau lasanha ó galera tem vida mais barata mas não vale a pena exatamente olha lá bonitão mamãe tá lá né mamãe olha aí ó a melzinha cadê neguinha nossa senhora olha aí ó o pai aí ó e aí como é que tá a comida pai faz recomenda o anfitrião magnânimo vambora agora dá-lhe dá-lhe nessa porra e aí